Finalmente, mais um vídeo aqui do canal depois de duas semanas, Sali. Por aí, por aí. Olha, primeiramente eu peço desculpas pra vocês, é realmente muito tempo offline, é porque a gente tem resolvido muita coisa, né, burocracia de documentos, burocracias, enfim, documentos, tanto pra casa quanto documentos pessoais, então assim, graças a Deus a gente conseguiu resolver e tá tudo encaminhando e hoje, oficialmente, a gente começa a reforma. É isso aí, agora é quebra-quebra. Agora vai começar o quebra-quebra. Pra isso, a gente comprou algumas coisas, tá? Assim, foi importante o que a gente fez, né, Sarinha, até agora? Porque a gente abriu todo o terreno, a gente viu o que tinha e tal. Sim. A gente já mudou novamente o planejamento, tá? Então, cara, a gente consegue imaginar a casa pronta, só que agora é fazer por onde pra que isso aconteça. Sim. Vamos lá, Sarinha, mostrar o que a gente comprou? Vamos, deixa eu só, chegou. Bom, eu tô sem a nota fiscal aqui, mas, enfim, deve estar por aí. Então, o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai restaurar. Calma aí. Tá procurando uma posição aí. A gente vai... Fica à vontade, pode ficar em pé. Não, tá melhor assim. A gente vai restaurar a porta de casa, tá? Sim. A gente vai quebrar dentro da casa lá, a gente vai quebrar todo aquele reboco velho, não sei se vocês lembram. Aquela maçaroca que fizeram lá pra esconder os tubos, os canos. A gente vai quebrar aquilo lá também. A gente teve a permissão de fazer o que a gente quisesse, menos mudar a estrutura externa e interna. Ou, por exemplo, a janela, a gente não pode ampliar. A porta, a gente não pode ampliar ou reduzir. Sabe, as janelas, a gente pode criar mais uma janela. A gente quer até colocar uma clarabóia também na casa. Então, assim, tudo que for estrutural, a gente não pode mexer. Mas a gente pode rebocar, sabe, tipo, restaurar a casa. Sim. Respeitando os limites dela, tá? É, mexer no arcabouço sem mexer na estrutura, né? Mexer no... No arcabouço, assim, né? Tipo, no... É. É, e a leitura é importante. É, que isso. A leitura é importante. Eu não tô conseguindo pegar... Ai, acho que agora vai. A lixa, né, dá um foco? Sim, foi. Essa aqui é uma lixa mais fina. Essa daqui é 120, tá? Essa daqui é uma lixa 80, duas folhas de cada. A gente comprou essa tinta pra restaurar a porta. A gente vai começar restaurando a porta, tá? Depois a gente vai pro quebra-quebra e depois a gente vai tirar os entulhos, né, Salina? Sim. Se dá pra fazer tudo hoje também. Essa tinta aqui, que bizarramente, isso daqui você aplica diretamente em algo enferrujado e ele já dá. Ele converte a ferrugem, né? E, tipo, a ferrugem que já está lá, ele vai meio que fazer uma base e depois ele... Ele mesmo já pinta. E ao mesmo tempo vai proteger... De uma nova ferrugem. De uma nova ferrugem. Essa aqui é a marca branca da Leroy. Vamos testar. Eu comprei chavinhas, ó. Depois lá na casa a gente mostra o pessoal. Mas arranquei aqui a fechadura, tá? Fechadura antiga. Pra poder colocar uma nova, que já foi comprada aqui também. Que é essa daqui, ó. A gente comprou uma nova, tá? Chavinhas, né? Os parafusinhos pra colocar essa fechadura. A nossa ideia, gente, lembrando também, a gente tem um mês pra mudar definitivamente pra cá. Um mês. Então a gente vai correr mesmo com as obras, tá? E, claro, trazer tudo pra vocês aqui em vídeos, tá? É uma ponteira pra poder quebrar lá. Raspar a parede. Marreta a gente já tem. A gente comprou num desses episódios. Escova de aço. Pra poder dar uma restaurada na porta e na janela, né, Sarah? Espátula. Pra raspar a parede. Raspar tinta. Tinta velha. Máscara. Né? Sim, que vai precisar bastante hoje, né? Total. A gente comprou isso aqui no chinês. Foi. A gente comprou pra experimentar, né? Pra restaurar a pedra, né? Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai. E uma chave de fenda, tá? Isso daqui é pra poder fazer o lance da porta. Vamos mostrar lá pra eles? Vamos. Vai mudar? Sarah tá assustada com tamanha eficiência. Olha, deixa eu ver. Eu não consegui ver. Deixa eu ver. Ah, o verde é legal, ó. Tenta pintar aqui, Sarah. Tá, tá, tá. Eu deu pra ter uma ideia. Aparentemente isso faz tudo, né? É, ele é antioxidante, antiferrugem, pinta e protege ao mesmo tempo. Tá. Rapaziada, é o seguinte. Ó, o trator chegou. Pera aí. Vamos lá, Sarah. Rapaziada, a meta hoje... Desculpa o áudio. Eu sei que ele vai estar meio abafado, porque a gente tá aqui dentro. Mas, além de restaurar essa porta... Porque a ideia, né, Sarahinha? É restaurar aqui. Ó, eu tirei aquela fechadura daqui, ó. Tá vendo? Eu comprei uma igual justamente pra substituir e também já fechar essa área aqui, tá? Aqui, fecha aqui, ó. E tem o... A tranquinha. A gente vai colocar uma outra tranquinha também, porque a gente já quer guardar algumas... Sabe, tipo vassoura de obra, né, gadanho. Algumas coisas que já ficarem aqui pra gente não ficar transportando tudo. Porque se não é uma carrinha... Não, eu só tô te iluminando aí. Mas porque se não é uma carrinha, fica carregada de coisa, né? Sim, a gente fica... Às vezes esquece alguma coisa e chega aqui e falta. É. Então, a nossa ideia é deixar as ferramentas manuais aqui no canto, né? Aqui, ó, a gente quer tirar toda essa massa velha. Tá vendo aqui? A gente quer fazer isso hoje ainda. A gente parou aqui, né, Sarahinha? Pra trocar uma ideia com a vizinhança. É, toda hora mora a única. Pô, total. E a diferença, né? De você morar na cidade. É. Os portugueses dos centros, eles são muito diferentes dos portugueses, né? Mais afastadinhos. Mais afastados. E, ó, pra cá, tem toda essa massa velha aqui também. Pra tirar. Aqui, tá vendo? Isso aqui é um bololo de massa. O pessoal que tá acompanhando desde o primeiro vídeo aí já conhece aqui a casa, né? E aqui, raspar toda essa parede aqui, ó. Tá vendo? Raspar tudo isso. Tá? Já deixar no ponto pra rebocar. Ó. Tirar toda essa massa velha aqui, ó. Tá? A gente quer fazer isso hoje. Aqui tem bastante massa velha. Aqui, ó. Tá vendo? Soltar tudo isso. Ah. Aqui o quarto. Raspar essas paredes aqui também. E a casa de banho já deu uma varrida. Né? Mas restaurar tudo isso daqui. Olha lá o teto. Hein, Sarah? Tô vendo que vai precisar comprar uma escada também. Tem parte aqui que tá bem complicado alcançar. Ó, tá vendo? Bater uma enxada aqui, ó. Limpar bem. Só que, ô Sarah, acho que a ideia agora é a gente focar na porta, né? Ressorar a porta. É, pelo menos esse quadrante aqui, né? Se a gente conseguir meio que entregar esse quadrante hoje. Porque, né? Por causa da hora e tal. E a gente vai fazendo o resto. Total. Ó. Tirar essas eras também. Então, pessoal. A gente vai restaurar toda essa porta. Tá? A gente vai comprar um acrílico. Meio que parecendo vidro. Pra deixar aqui atrás. Né? E já que a gente tá com material pra recuperar ferro. A gente quer recuperar o ferro da janela também. Tá? Isso aqui tá menos pior. Né, Sarah? Vamos dizer assim. A janela tá direitinha. Mas a gente trouxe todos os materiais pra poder restaurar mesmo. Sabe? Ela tira todas aquelas eras ali também. Basicamente, a gente vai quebrar as coisas aqui dentro de casa. Pra quebrar as coisas, não. Quebrar a massa velha. Tirar. Quebrar a porta, quebrar o janela. Pra poder tirar toda essa camada que tá solta. Né? Essa massa antiga. Porque a gente já tá acionando a energia da casa. Sim. A gente tá ligando a luz. Em dois dias o pessoal vem aqui acionar se tudo correr bem. Exatamente. E amanhã a gente já tá indo na Câmara Municipal aqui da cidade. Pra poder ativar a água. Tá? Então, assim, tendo água, tendo luz, a gente vai fazer acontecer aqui na casa. Correto? Sim. E, então, o que que entra, né? Água e luz. Com tudo já quebrado, né? Tudo que tá meio que saindo já solto mesmo. A gente vai bater aquela água pressurizada. Sabe? Aquela máquina VAP. A VAP, né? A gente vai passar pertinho. Por quê? Principalmente aqui em cima da casa. Ali no... Onde seria o terraço, né? Sim, seria. Já explico pra vocês o porquê. A gente vai colocar manta asfáltica pra poder impremiabilizar ali o teto da casa. Pra que não infiltre água. Então, assim, muita coisa vai acontecer. Vamos dar um passo cada vez nessa ali. Vamos lá? Vamos começar? Vamos nessa, ó. Passar lixo aqui, ó. Escova de aço. Não vai precisar passar o conversor de ferrugem, né? É só passar a tinta direto, depois de lixar. O produto já é completinho. Já é completo, segundo eles, né? Sim. Vamos ver na prática. Vamos lá. Olha o céu como abriu. Ah. Né? Sim. Pessoal, tá gravando? Pessoal, é o seguinte. A nossa ideia também de tirar essas eras, a gente vai renovar todo o ferro aqui, tá? Pelo menos essa, ó, essa porta tem que ser entregue, tá? Porque eu já vou colocar a fechadura ali depois da porta estar pintada e tal. E tirar as eras. Quando a gente acionar a água e a luz, né? A luz já tá em processo. Em dois dias vem o pessoal aqui da operadora ligar a energia da casa e a gente vai amanhã solicitar a ativação da água aqui no terreno. É importante também porque a gente vai ver todo o encanamento aqui da casa, ver se tem esgoto ou vai ser fossa. Falaram pra gente que era esgoto aqui, né? Sim. Então assim, também a gente vai precisar da água e da energia pra poder jatear toda essa casa, tá? A gente vai passar uma VAP bem pertinho aqui pra tirar toda essa crosta aqui de sujeira, tá? E principalmente aqui em cima do terraço, porque a gente vai colocar a manta asfáltica ali e tal e também já mudaram alguns planos, mas a gente vai manter vocês informados, tá? Então hoje, basicamente, se nenhum vizinho aparecer, atenção, é trocar uma ideia assim. Prozear. Cara, a gente tá trocando ideia assim de duas horas, né? Sabe? Uma hora e meia, duas horas. Sim. E sem café, tá ligado? Sem café. No meio da rua, assim, os carros passando. Sem cadeira. Sem cadeira, sem nada. Em pé e trocando ideia. Então é isso. Vamos lá, Sarinha? Vamos atacar a porta aqui? Vamos lá. Não, não precisa não. E precisa da máscara só. Depois, né? A hora da lixa. Mas aí tu vai passando, ó. Tá vendo? Pode ser da barbota na parede mesmo? Sim. Vamos lá. Essa escova de aço aqui vem no cantinho. Tá vendo? É o que faz. Vamos na manhã. Fazer meio que um antes e depois, né? A gente vai espatular toda. Depois a gente passa a lixa juntamente com a escova de aço. Depois a gente passa um pano pra tirar toda a poeira. E depois vem a tinta. Enquanto a Sarinha vai aí, eu vou tirando essa era aqui, ó. Vou dando um jeito aqui. Já pra cortar pelo menos a raiz. Vou pegar a enxada e cortar aqui, tá vendo? Já pra soltar tudo isso. Olha como é que tá. Vamos nessa. Olha como é que ela prende, Sar. Sim. Ih, tá seca, hein? Tá seco? Imagina se ela tivesse verdinha toda, né? Aí a que ficou é a mais verdinha. Olha isso. Olha como já muda, hein, Sar. Já muda demais. Cuidado com a telha. Oi? Cuidado com a telha. Sim, é. Não pode quebrar. Oi? Não pode quebrar. Ah. A máquina de alta pressão, ela vai tirar todo esse encardido aqui, ó. Sim. Vai ficar dessa cor, vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Cor verdadeira, né? Vai ficar a cor pedra mesmo, tá? Olha lá. E o bom que já evita que suba aranha, bicho, né? É. Porque eu já tiro na mão. Chega aqui, Sarinha, ó. Ah, e um toque legal, né? A gente limpou o terreno há um tempo já, né? Foi. Olha como é que se manteve. Sim. Isso aqui a gente nem mexeu mais em cima. Olha que sal bonito. Embaixo tá mais limpo ainda do que aqui, não é verdade? É. Embaixo se manteve mais a limpeza que a gente fez. Embaixo tá perfeito. Só que em cima realmente cresceu um pouquinho. É. Né? Mas, ó. Isso aqui já é uma parte... Só puxar pra trás aqui. Ó, já tá seco isso aqui, hein? É. Olha isso. Uma toceira. Nossa. Talvez seja melhor cortar com o facão e puxar. Aí vai cegar o facão, não acha? Não sei, acho que não. Ué, como é que ela fica? É. Será que vem tudo? Tomara. Tá chuva. Nossa, ainda tem lá em cima, ó. Vem. Eis que... Eita, eita, Jesus Cristo. Meu Deus. Senhor. Caraca, tá pesada. Nossa. Caiu, parece que tem um ninho ali. Não. Gente do céu. Olha isso. Olha a diferença, Sara. Caraca. Ó. Socorro. Já dá pra ver. Vai rebocar bem essa parede aqui, né? Ah. Olha isso. Ah, vai ficar muito legal. Vai ficar legal. Vamos que vamos. Vambora. Vamos. E, ó, e segundo a tinta, já fala que pode aplicar aqui mesmo, direto. Sim. Quer apertar? Não, não, não. Vamos fazer um negócio direto. Quer que eu... Ficar meio grosso. Tipo o esmalte de unha grosso. É. Vamos. Vamos. E assim, pessoal, o que que a gente reparou, tá? Essas pilastras de vinho, né? Que o pessoal usa pra colocar parreira e tal, pra dar vinho. Tem essa, tem aquela ali, atrás. Tem essa daqui. E tem uma ali escondida. Sim. E o que que acontece? Essas duas que já estão aqui, eles nem mexeram quando reformaram. Só jogaram a massa aqui de qualquer jeito. Tá? Então aqui, ó, a gente tá falando que essa parede, ó. Se desfaz, né? Se desfaz muito fácil. Tá? Então, a gente vai ter que, inevitavelmente, arrancar isso aqui. Tirar pra poder arrumar a casa, né? Vai ter que arrancar isso aqui. A gente vai ter que quebrar isso aqui. Tirar isso daqui. E porque eu não sei até onde ele tá... Afundado, né? Tá afundado. Então, ó, tem partes aqui que tá muito bem feitas, por exemplo, essas aqui. Tá vendo? Tá bem durinho. É. Com descasca, né? Sim, tem algumas ressalvas, né? Deixa eu só sair daqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui eu tô com a ferramenta errada. Aqui, ó. Tá vendo? Já quebra e caia. Os cachorros. Leão. Leão. Cachorro do vizinho. Olha. A gente já tirou a era, né? Particularmente. Só falta um pedacinho de, né? O negócio aqui é o seguinte. A gente tá fazendo a porta ali, dando foco na porta. Justamente pra ter uma base pra guardar as ferramentas, né? Que nem a gente falou no começo do vídeo, pra não ficar nessa de leve, trás, leve, trás. Então, quer deixar tudo aqui. Pra economizar tempo, né, Sérgio? É. Pessoal, é o seguinte. Sarinha deu um gás aqui. Eu terminei as eras e já vim pra cá ajudar ela. A gente conseguiu dar um trato bacana. Lembrando que essa porta aqui, ela tá bem judiada. Né, Sara? Sim. A gente vai manter ela provisoriamente por um tempo e depois a gente vai trocar, né? É. O provisório a gente tá falando de, sei lá, uns meses, tá ligado? Sim. É só pra ter uma porta mesmo, bonitinha. Não ficar esse multicolor aqui, tá vendo? Sim, tá muito feio. Tá muito, muito feio e tá com cara de abandonado, né? É. Realmente tá abandonado, mas assim, a gente vai dar uma... Repaginada. Repaginada. E também, com o tempo, como a gente vai trocar essa porta, vai ter que quebrar isso aqui. A gente vai rebocar também essa casa. Então, assim, a pintura que a gente tá fazendo hoje é mais só proteger. É. Pra não... Pra que o tempo não degrade mais ainda, né? E pra gente também não ter essa sensação ruim, né? De ficar vendo um lugar feio e tal. Apesar de a tinta não ser da cor do que a gente imaginou, né? Vamos aplicar a tinta? Vamos, vamos. Vamos lá para o pessoal ver? Vamos. Aqui, ó. Porque, assim, gente, ela parece que é... Ela diz que é verde musgo. Mostra aí. Mostra aí, mano. É. Ela diz que é verde musgo. Tá bem fiel aqui na tela. Parece uma cor tipo brócolis. É. E quando eu apliquei pra testar, tava meio verde bandeira, né? É. Ó, vamos aplicar aqui um pouco. Tá grande. Só pro pessoal ver. A vendedora falou que não precisava lixar nem nada, né? Ela disse que não precisava fazer nada. É só jogar por cima. O que a gente tá fazendo é meio que luxo. É. Zero verde musgo, né? Mas também. Verde musgo não é. Mas tampa bem, né? Pelo menos. Aqui eu já não consigo ver nada. Tampa muito bem. E olhando a olho nu também, na câmera. Ó, vê se consegue dar um toque. Tá bem fiel aqui. Olha ali, ó. A ferrugem com camadas, tá? É. E aqui chega uma textura só. É, tô com demão. Lembrando que é só uma demão que a gente tá dando, né? Eu acho que depois vai ficar bem bacana. Vai. Mas, ó. É importante retirar essa cara feia que tá, né? É. É uniformemente, né? Isso aqui é só todo um exemplo só pra ver. Mas, é, vai ficar legal. Tá ficando bem bonito. Mas ficou muito melhor, né? Não tem nenhuma comparação. Aqui, ó. Mostração assim com o resto. Deixa eu ver como é que fica na câmera. Fica bem fiel, né? Ah, fica legal. Fica bem fiel. Mas já dá pra gente se ver ali. É mesmo, tá espelhado. Nossa, muito legal mesmo. Aqui já tá começando a secar, ó. Você passou. Sim. Sim. É sempre mantendo essa distância aí. Legal. A Sarinha mandou até, hein, mano? Olha aí. Olha, lixei, raspei. Vai nessa, caraca. Construção civil, ó. Vai. Há anos. Experiente. Legal. Olha, eu acho que por hoje, enquanto a Sarinha faz aí, a gente só vai conseguir fazer essa porta mesmo. Tá? Talvez dê pra começar a lixar aqui, né, Sarinha? Sim. Essa é a janela. Talvez... Ó, olha, meu amor, como que tá. Só de ver essa casa sem era. Só que assim, isso aqui vai ser um trabalhão, cara. Tô até vendo. Derrubar esse canto aí. Soltar essas pedrinhas, tá vendo? Soltar essas pedrinhas aqui, ó. Aqui vai ser um trabalhão. A Sarinha aí, ó. Só no grafite. Arte urbana. Pô, ficou muito legal essa cor. Assim, lógico, não é o ideal. Eu... Ó, eu queria essa cor aqui, que a vendedora me prometeu. Mas quando secar, vai pegar essa cor aí. Dois shows. Eu acho. Cheirinho bom, né, de tinta? É, não dá aquela... Incomoda, né, tanto. Algumas partes que ela não... É. Né? E toma cuidado pra não reforçar um ponto, que vai ficar tipo piche de burro. Ai, tem um bicho aqui. Isso, procura sempre um... Um método de aplicação, tipo, horizontal. Aí. Olha como pega bem essa tinta, velho. Pô, muito tudo legal. É, eu acho que quando secar, talvez ela realmente escureça, ó. Aqui ela tá começando a ficar um tom mais... Músculo. Mais fechado do que tá aqui. Aqui tá bem aberto. Tomara, né? E vamos que vamos. Bom, agora a Sarinha vai fazer a parte de dentro. Bota a mão aqui. Porque a tinta já tá acabando. E a gente só trouxe um spray. Nossa, e eu achei que ia dar e sobrar. É, né? Aham. Tô pensando assim, ah, esse spray vai dar pra fazer a porta, a janela. É, eu acho que é. Quando a gente pensou em pegar um dourado, eu falei, ah, é legal que sobra e a gente consegue usar pra outras coisas e tal. Só que não. Só que não, gente. É, poderia ser mais musgo, né? É. Tomara que depois ele mude, né? É, mas é que nem a Sara falou, qualquer cor que a gente colocasse aqui ia ficar reformado, né? Ia dar esse armor pra casa. Porque saindo essa cor triste, né? De ferrugem e tal. De abandono. De abandono. Pode pintar a parede sem medo. Aham. Nossa, que legal, cara. Cara, é muito legal pintar com isso, sério. Eu não imaginaria que eu ia gostar com isso. É, né? Você vai vendo mudando muito rápido. Tipo, eu já pintei parede com um pincel, né? Com rolo e tal. Só que, pô, você não vê, a mudança, tipo, demora, dá muito trabalho e tal. Esse aqui não é, tipo, é automático. Você vai passando e vai transformando. Vou ver o resultado. Ih, socorro. Então a gente já sabe a receita pra próxima, né? Sim. Duas latas, pelo menos. Olha, lembrando que a marca branca dá melhor. Isso aqui não é patrocínio nem nada. Tanto é que a gente já pegou os itens e viemos pra cá. Sim. Aí a gente falou assim, pô, pra vir ficar mais rápido também não tem porque a gente, né? Mostrar as compras lá na gôndola e tal. A gente, né? Acaba comprando tudo. Olha aqui, Serinha. Eu vou colocar aqui a fechadura. Sim. Pra finalizar. Vou tentar fechar esse cômodo aqui. E guardar as ferramentas aqui. Claro. Vamos lá? Vamos lá. Vai. Pode? Pode. Rapaziada, é o seguinte. A gente tá sorrindo aqui, feliz da vida. Mas, infelizmente, deu errado. A fechadura, tá? A fechadura não coube, velho. Infelizmente, não deu certo. A gente tava até agora certo. Queria levar na garantia. Sim. E pedir dinheiro de volta. Só que eu acho interessante os rapazes que vão vir acionar a luz. Eles acionarem. A gente vai fazer uma tomadinha aqui. E a gente vai furar com a braquinha de ferro, entendeu? E vai arrumar essa porta aí. É, porque o problema é a compatibilidade dos furos. Perfeito. Né? Com a porta. Enfim. A única fechadura que a gente achou... É porque assim, ó. A gente até levou lá. Tá por aqui, né, senhora? Ó, esse aqui é o novo que a gente comprou. Isso. E o que deu errado... Pera aí, Sarinha. O que deu errado foi isso aqui. Ó. Como é que não dá pra ver? É. Tá vendo? Ó, esse aqui era o antigo, todo ferrado. E esse aqui é o novo. O único que bateu certinho com esse modelo antigo era esse daqui. Só que os furos dele não são compatíveis. Ou seja, tem furo maior e furo menor e os parafusos são iguais. É. Tá assim, ó. O mais louco é que esse aqui, esse que tava, velho, ele tem uns furos padrões. Ah. E esse novo não tem furo padrão. Então, tipo, pra prender um lado tem que ser um par de parafuso diferente do parafuso da frente. Então é todo cheio de esquema. Infelizmente... Ó, tá vendo aqui os furinhos? Sim. Infelizmente esse aqui não deu. Mas com a furadeira a gente vai dar um jeitinho e vai... Fazer aquela gambiarra que vai dar certo, tá? A lata de tinta, né, Sarinha? Infelizmente não deu. Faltou essa metade de trás na porta. E a frechinha ali, né? É, faltam umas partezinhas aqui, ó. Detalhe. Detalhezinhos. E é isso. O próximo vídeo, então, a gente vai finalizar essas janelas. Acho que essas duas a gente consegue entregar. A gente chegando cedo, acho que a gente já consegue matar tudo. É, né? Lembrando... Porque agora a gente já pegou o jeito. Sim, total. E a primeira vez também, então desculpem aí qualquer erro, né? Lembrando também que a gente chegou aqui depois do almoço e a gente trocou uma ideia com o pessoal aqui. A gente chegou bem depois do almoço. Isso é muito legal, velho. A galera aqui da zona rural é outra cabeça, assim. Sabe, é aquela troca de conhecimento. Tipo, pô, por que vocês estão vindo aqui, saindo da cidade e tal? Estou vindo aqui pra roça. E aí a gente vê que coincide, né? Os motivos de a gente ter saído da cidade. Sim. A gente aqui entende que um precisa do outro, tá ligado? Então um ajuda o outro conforme dá. Que nem a gente usou o exemplo... Sim, da maçãzinha. Da maçã, cara, ó. Tá aqui no cantinho, vermelhinha. Tá dando maçã aqui no nosso terreno. E lembrando que é um terreno abandonado, hein? Ninguém cuidou, né? Durante seis anos. Sim, imagina agora os próximos seis anos cuidando daqui. Isso aqui deve virar uma floresta linda, assim. De vários tons de verde. Bom, vai ficar absurdo. E sem contar os projetos que a gente tem aqui na frente também, né? Que a gente quer fazer. Laranja, a gente tem castanha portuguesa. Nossa, muita, muita coisa. Ainda tem o que a gente vai plantar. Nossa, então assim, aqui é uma troca. E a gente nem tá morando aqui, a gente já conhece uma boa parte da vizinhança. Isso que é louco. E na cidade a gente não conhece muita gente, né? Tipo, a gente não sabe quem mora do nosso lado, quem mora em cima. É só ouvir arrastando móvel, né? Música alta e tal. Mas é isso, ó. A gente vai ter muito trabalho. Depois a gente vai fazer essas portas aqui. Aqui também vai cantar bastante trabalho, tá? A gente conseguiu arrancar as eras. Saiu as raízes aqui. Aqui tá muito arenoso, ó. Tá? Isso aqui a gente vai quebrar tudo isso daqui. E refazer com uma argamassa top aí. Aquele cimento cola. É, cimento cola, né? É pra poder dar uma impermeabilizada. E também vocês vão ver aí jateando fogo nessa casa. Por quê? A gente vai colocar manta asfáltica lá em cima, no terraço, tá? A gente vai jatear água pressurizada aqui nessa casa também. E os entulhos estão lá também, né? Sim, retiraram. Sendo tomados pela floresta. E a gente vai jogar tudo pra rua, né? Tem um caminhão monstro aí, né? É, retirada de monstros. É isso. Então eles falaram, ó, é só jogar na rua que a gente pega. Então é isso. Estamos cansados, né, Sarinha? Põe nem fala. Trampo. O dia não acaba nunca. Eles chamam bastante. Chegar em casa, tomar aquele banho, né? E arrumar a casa. Tirar o cabelo, da barba, do rosto. Olha o trabalho que vai dar aqui, Sarinha. Nossa, nem brinca. Mas isso aqui é tudo esperando. É. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Até o próximo. Valeu. Beijos.